Olá, família TV Foco! Seja bem-vinda a mais um vídeo bombástico aqui do nosso canal. Tudo bem com vocês? Já vai chegando aqui dando seu like, tá bom? Que ajuda muito o nosso canal. A família TV Foco já sabe que a gente precisa aqui bater a nossa meta diária, ajudar aí, né? Fazer com que o YouTube entrega, né? Novos inscritos aqui pra gente, pra gente poder cada vez mais fidelizar o nosso público aqui, tá bom? E hoje, gente, eu vou trazer aqui um vídeo bombástico sobre uma possível demissão aí do Marcão do Povo. Como assim, Diego? Será aí que a Ludmilla é a culpada? E a volta, gente? Isso mesmo, né? O SBT resolveu ressuscitar o Bom Dia e Companhia. Trago todos esses detalhes pra vocês, porque a notícia aí, ela caiu realmente como uma bomba, tá, pessoal? E agora eu vou aqui trazer todas as informações pra vocês. Vocês vão falar, ah, Diego, mas o que que tá acontecendo aí realmente dessas informações? Eu confesso que eu fiquei surpreso, tá? Aqui eu falo sempre no canal com vocês, a gente vai interagindo e eu sempre vou falando aqui a questão do programa infantil, né? O público infantil. Todo mundo sabe que as emissoras de TV aberta, elas acabaram ali excluindo os programas, né? Toda programação infantil, porque teve uma determinação da justiça que não pode ter propaganda, né? Nenhum tipo de comercial pra esse tipo de público, né? Porque as crianças aí, ultimamente, elas veem ali os anúncios, elas vão lá, pedem pros pais, enfim. Dá toda aquela repercussão ou também fazia até anúncios, assim, próprios, né? Então, assim, o CAD, ele decidiu ali acabar de vez com a propaganda infantil na TV aberta, tá? Então, a criança, ela vai ter o seu público destinado ali nos canais por assinatura, nas plataformas de streaming ali, realmente que vão ter aquela competência pra poder analisar cada comercial que vai ser exibido pra aquele público. E a TV aberta não tinha esse controle, tá? Então, por isso, as emissoras, elas foram ali excluindo a programação infantil. O único que conseguiu ficar bravamente ali lutando mesmo, falando assim, nossa, vou seguir, vou continuar com o público infantil, foi o Silvio Santos, né? Então, o Silvio Santos, ele sempre deixou claro que ele iria continuar com o seu público infantil ali porque ele mesmo estaria pagando ali a produção do programa. Então, ou seja, os comerciais que passam no Bom Dia e Companhia, né, digamos assim, é apenas ali da emissora e anunciantes do próprio SBT, como ali a Telecena, a Jequiti, algo que a própria emissora banque, tá bom? Então, por isso, a gente fica aí, viu aí muitos e muitos anos o Bom Dia e Companhia continuar. Mas, ano passado, chegou o anúncio, ou seja, nem o Silvio Santos mais conseguiu segurar ali a sua programação infantil. O setor comercial foi lá, bateu na porta e falou Silvio, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, a gente precisa tirar o programa do ar. Mais uma reviravolta, gente, parece que aconteceu. Aí eu vou trazer todos os detalhes pra vocês, porque o Bom Dia e Companhia vai retornar sim. E com isso, né, o Marcão do Povo, que ainda é contratado do SBT, tá, pessoal? Ele vai sair do ar, ou seja, o SBT ali arrancou o âncora do primeiro impacto do ar, justamente ali visando, né, comunicando que ele vai tirar férias durante os seus 30 dias ali, tá bom? Então ele só aparece no noticiário hoje, né, dia 30, e aí ele só retorna mesmo no final de agosto. Pois bem, mas segundo informações do jornalista Flávio Rico, do portal R7, gente, isso não vai acontecer, né? Tá tudo ali encaminhando para que o Marcão do Povo realmente saia do SBT. Então, enquanto isso, tá, o Felipe Malta e o Darlison Dutra ficarão ali no lugar dele, tá bom? Segundo apurou o TV Pop, então a intenção do SBT é transformar o telejornal em um produto mais qualificado, tá? Então, já pensando no público infantil, a emissora fará uma programação especial em julho por causa das férias escolares, tá? Eu não acreditei muito nisso, porque já teve férias escolares ali entre dezembro e janeiro, e o Bom Dia e Companhia também não voltou, né? Mas a informação ali com o SBT, a sua assessoria de comunicação ali, envia, a gente vem aqui e fala para vocês também, tá? Então, o Bom Dia e Companhia, ele vai voltar a ocupar o buraco, tá? Depois de ter sido cancelado em março do ano passado, por não surtir efeito ali na audiência, tá? As decisões foram tomadas por Daniela Beirute, que é a filha do Silvio Santos e agora vice-presidente do SBT. E a Silvia Bravanel, ela continuará a apresentar o programa infantil, que exibirá também brincadeiras, né? E os desenhos animados, tá? A justificativa é essa, ter uma programação mais atrativa no período das férias. Então, todo mundo sabe ali que o programa, ele foi extinto ano passado, né? Por volta ali de março, não estava tendo um índice de audiência satisfatório, né? E caso a atração, ela continue a ter aí um índice, pelo menos, né? Que consiga manter ali o que o primeiro impacto registrava, as chances do Bom Dia e Companhia continuar fixo, tá? Por enquanto, a ideia é ele voltar apenas para o mês de julho, tá bom? Pra quem não sabe, aí o Bom Dia e Companhia, ele estreou em 1993 e ficou até o ano passado, gente. Então, assim, o programa ali é muito duradouro, né? Óbvio que teve a cara ali da Eliana, a Jaqueline Petkovic, o Yud, a Priscila, né? Passou por vários apresentadores ali até chegar a Silvia Bravanel. Mas aí, sim, continua sendo um programa muito antigo ali da emissora, tá? Enquanto isso, o Marcão do Povo ali, ele não aparece nas escalas do primeiro impacto do SBT, mesmo ali após as suas férias. Então, isso vem, assim, levantando, né, suspeitas, né? Que sim, gente, realmente ali, ele pode sim ser demitido. E graças ao quê, Diego? Será que a Ludmilla é a culpada? Pois bem, gente, todo mundo lembra que o Marcão do Povo ali, né? Ele foi condenado por crime de racismo contra a cantora Ludmilla. E a decisão ali, ela saiu, né? Foi definida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal na última quinta-feira, 22 do 6. E o que aconteceu, gente? Vocês lembram que a Ludmilla, ela falou ali sobre esse assunto. Ela chegou a tocar ali, falando o dedo na ferida, que ficou muito feliz. E chegou a cobrar o SBT, um posicionamento do SBT referente a deixar contratado uma pessoa que tem esse discurso de racismo, né? Então, gente, realmente será que isso aí fez efeito? Pra quem não sabe, né, o Dudu Camargo, que também foi demitido, teve uma série de desavenças ali na emissora. Mas uma das acusações foi de importunação sexual contra a cantora Simoni, tá? Então, será que agora a nova gestão do SBT, ela tá enxergando dessa forma? Então, nenhum tipo ali de contratado, digamos assim, que deixa a emissora em maus lençóis, né? Realmente, a emissora vai lá e vai cortar. Pois bem, a gente vai trazer aqui as informações sempre que tiver uma nova apuração. Mas, a princípio, tudo leva a crer que sim, o marcão do povo ali, ó, será arrancado do SBT e o Bom Dia e Companhia voltará para a grade de programação. Agora, coloca aqui nos comentários, vocês gostaram dessa mudança ali? Acha que o Bom Dia e Companhia vai engrenar? Antes que alguém já comenta aqui, ah, volta a TV Globinho na Globo. Não, gente, a Globo, diferente do SBT, eles ali visam o lucro, né? Então, se a TV Globinho não pode ter comercial, publicidade, a Globo não vai bancar aquela programação ali. Tanto que ela tem o Globinho, né? Que é o canal Globo, que tem na TV a cabo, pertence ao Grupo Globo, justamente para o seu público ali infantil, tá bom? Então, realmente, TV Globinho na Globo não tem chances, tá? E o Bom Dia e Companhia, ele segue ali, realmente, no SBT, bancado pela própria emissora, né? E, realmente, ele vai ficar ali por volta de nove e meia, dez horas, ficando até uma hora da tarde, tirando ali esse buraco que ficava o primeiro impacto, tá? Que vai ter a sua duração ali das seis da manhã até as nove e meia da manhã. Coloca aqui nos comentários qual a opinião de vocês sobre isso, dessa confusão toda. Realmente, agora, artistas, né? Uma comoção, a internet consegue ter força para fazer um profissional ser mandado embora? Vocês concordam com isso, com essa pressão aí da mídia? Acham que o Marcão está sendo injustiçado? Ou não? Acham que, realmente, ele colheu o que plantou? Coloca aqui nos comentários e também a sua posição ali, a sua ideia, né? Sobre a volta do Bom Dia e Companhia com a Silvia Bravanel. Ou queria aí que, de repente, mudasse a apresentação, o comando do infantil. Coloca aqui embaixo que eu vou ler tudinho, tá bom? Não esquece de dar o seu like. Se você está chegando aqui no nosso canal agora, seja muito bem-vindo, tá bom? Você aqui é muito importante, tá? Quem está no nosso canal é o astro e a estrela aqui do nosso canal. É sempre muito bem-vindo. Você aqui tem voz, tá bom? Fica sempre comigo. Tem vídeo bombástico todos os dias, de segunda a segunda. Estamos aqui trazendo as informações, atualizando vocês de tudo que acontece no mundo dos famosos e da televisão. Temos também nossa transmissão ao vivo sempre às duas e meia de segunda a sexta-feira, tá bom? Fique com Deus aqui. Até o nosso próximo vídeo bombástico, tá bom? Tchau, tchau! Tchau!